Música Música O que será, o que será, será Quero viver pra ver como vai ser o meu destino Se o meu futuro não é um regresso, o que será, será Quero viver pra ver como vai ser o meu destino Se o meu futuro não é um regresso, o que será, será Pelas mãos, revoluções a nos guiar A inovação tem dessas mentes O que será, o que será, o que será Não, não, não Chegou a hora de cascar o manual Brasília, eu quero ver E a turma que é a fazer almoçar É pelo de amar, é pelo de amar A bebida é ensinar, o que é que dá Fazer o meu sonho O que é, o que é, o que é Eu sei, eu sei Música Música Música